E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Adriano e nesse vídeo a gente vai atualizar a nossa análise do Bitcoin. Se você gostar do vídeo, peço que você contribua com o canal deixando aí o seu like. E se você for novo por aqui, convido você a se inscrever para continuar acompanhando as análises. Tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo. Pessoal, estou com o Bitcoin aberto aqui em um gráfico diário. Bitcoin que nesse momento está sendo cotado a 51.170 dólares. Bitcoin que acessou essa região desse retângulo verde que a gente tinha desenhado na análise de ontem. Ontem no momento da análise ele não tinha acessado essa região ainda. Considero que essa é uma região importante para a gente ver o Bitcoin buscando uma consolidação aqui para aí sim acumular forças e tentar voltar a se projetar para cima. Para isso ele vai ter que romper essa linha de tendência de baixa e ela também está confluindo aqui com a nossa MM20, a média móvel de 20 períodos. O Bitcoin que se a gente trouxer para um gráfico de linha aqui, a gente vê uma movimentação um pouco mais branda. A mínima de fechamento aqui no gráfico de linha foi 49.200 dólares. Eu já tinha sinalizado aqui no canal que eu entendo essa região dos 50 mil dólares, uma região importante em que a gente quer ver o Bitcoin sempre fechando ali os candles no gráfico diário acima dos 50 mil. Ele chegou a fechar alguns candles aqui abaixo dessa região, mas candles muito mais favoráveis à ponta compradora. Olha esse martelo que ele deixou aqui, esse martelo verde aqui que ele deixou o martelo comprador ainda quando ele tinha fechado abaixo dos 49 mil. A gente também observa no volume financeiro uma entrada de volume importante, compradora também, volumes compradores acima da média entrando. A gente teve esse volumão aqui, a gente teve esse volumão aqui vendedor, só que foi um volume que deixou um pavio bem grande, aquele pavio de pescaria, que a gente já tinha visto aqui em alguns vídeos que os institucionais jogam o preço para cima das sardinhas para encontrar a liquidez e aí sim ver o preço voltar a subir. Em relação aos indicadores, eu vou dar uma passada aqui no MACD. MACD que começa a dar alguns sinais interessantes. A gente vê aqui o histograma, apesar dessa movimentação aqui bem brusca que o Bitcoin fez nos últimos dias, se projetando para baixo, a gente vê que o histograma do MACD começa a se projetar para cima e começa também a formar barrinhas aqui de perda de ímpeto vendedor. A gente segue aguardando, esses são alguns sinais positivos, mas a gente precisa aguardar algumas confirmações aí para que a gente possa voltar a ter uma expectativa de ver o Bitcoin se projetar para cima. Aqui no Momentum, a gente tem até uma movimentação interessante e o que eu gostaria de ver? O Bitcoin fazendo uma movimentação bem parecida com o que ele fez aqui. Gostaria de ver o Bitcoin no Momentum rompendo essa LTB aqui. Rompendo essa linha de tendência de baixa, se projetando para cima, rompendo esse último topinho aqui, assim como ele fez nessa movimentação aqui. Está vendo? Essa movimentação que ele rompeu, se projetou, a gente viu o preço disparando lá depois. E a gente aguarda essa movimentação aqui. A gente aguarda os próximos dias para ver como o Momentum vai se projetar aqui. O fato é que a gente tem até um sinal aqui interessante. A gente tem nesse indicador também uma divergência aqui, né? Uma divergência de alta em relação à movimentação do preço, mas, como estou falando, a gente precisa ainda de confirmações aí. No OBV, esse que é um importante indicador também aqui do meu Trading System, a gente ainda não tem, assim, sinais tão otimistas. Eu gostaria de ver o OBV rompendo essa região desse retângulo verde aqui que eu estou desenhando. Ele ainda está relativamente distante, né? O Bitcoin precisa entrar bastante volume positivo, que traga um saldo positivo, para a gente ver, então, esse indicador se projetando aqui, rompendo essa região. Bom, entendo que essa movimentação do Bitcoin, pelo menos dos últimos três dias aí, uma movimentação demonstrando força, demonstrando bastante interesse comprador. A gente sabe que teve bastante gente que ficou muito pessimista aí com esse movimento de retração e essa super agulhada agressiva que o Bitcoin deu, mas eu, pelo menos assim, na minha leitura, entendo que isso foi uma movimentação natural. Não dá para dizer que foi esperado, porque eu acho que foi bem mais agressivo do que aquilo que a gente esperava. A gente teve um volume de liquidação bem importante, sendo varrido aí dos mercados alavancados, né? Mas, entendo que, assim, movimentação típica do Bitcoin, nada de diferente do que a gente já viu aí em momentos anteriores, tá, pessoal? Continuo otimista, continuo na expectativa de ver o Bitcoin indo buscar ali a região entre 76 mil dólares e 80 mil dólares. Não sei se esse ano, mas esse é o nosso alvo técnico, que acredito que o Bitcoin vai buscar ainda nesse ciclo de alta, tá bom? E, para mim, não há fim de ciclo ainda. Tão bem atualizado em relação ao Bitcoin. Se você gostou do vídeo, acho que você contribua. Então, com o canal deixando o seu like. Se você for novo por aqui, te convido a se inscrever para continuar acompanhando as análises. O canal ainda é novo, então deixo esse convite para você. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.